Com música boa e cardápio recheado de delícias, alguns idosos puderam participar de uma noite diferente no Colégio da Polícia Militar Nestório Ribeiro. Foram convidados a participar internos do albergue São Vicente de Paulo e do condomínio Vila Vida. A presidente do Conselho Municipal do Idoso também levou uma turminha para curtir a festa. Não, os idosos, para eles é uma festa, né? Bom demais, porque o idoso só tem solidão, né? Não vou dizer todos, mas a maior parte só tem solidão. E uma festa dessa é gratificante demais, é muito bom. Se tivesse pelo menos umas três no ano dessa, né? Era muito bom. Muito bom mesmo. Alguns convidados se animaram a dançar. Os alunos apresentaram também coreografias. Tudo para distrair os idosos. De acordo com essa voluntária do albergue São Vicente de Paulo, esses eventos voltados para os internos é uma novidade para grande parte deles. Para os internos é bom demais, né? Porque eles não estão acostumados com isso, né? E quando aparece para eles é uma satisfação imensa. Eles amam isso. Você vê que estão todos felizes, satisfeitos de estar participando. Agradecer a Adriana, né? Que é a cabeça do projeto. Um projeto muito bonito, muito bom. Porque os vozinhos amam. Esses dias eles estavam lá no albergue. O pessoal amaram eles lá. E aqui e agora também. Todo mundo feliz, satisfeito de estar aqui. Todo o evento foi organizado pelos alunos do Colégio Militar que fazem parte do projeto Criança Educada e Idoso Bem Tratado. Ele já está em seu segundo ano e como finalização foi oferecido o jantar para os convidados. Porque é uma necessidade de hoje conscientizar a criança da valorização do idoso. Porque é uma coisa que está esquecido. Então o respeito e o amor para com aqueles que as criaram. Agora, por que que essas crianças, esses alunos estão participando ativamente desse projeto? A vontade, o sonho surgiu ano passado. E esse ano o engajamento foi maior. Porque eles puderam ver, na realidade, que o idoso precisa ser melhor tratado. Tanto pela família em casa, quanto na sociedade. E para você, a coordenadora do projeto, está vendo esse resultado aqui? Esse ano eu estou muito feliz com o crescimento e o engajamento da turma. que foi muito maior que o ano passado, apesar das dificuldades, mas hoje eu vejo que foi um sucesso.